Foi instalada esta semana a comissão organizadora da terceira conferência global sobre trabalho infantil que será aqui no Brasil em outubro de 2013. Quem traz pra gente ao vivo os detalhes é a repórter Isabela Azevedo. Isabela, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A principal meta da conferência é elaborar estratégias para acelerar a erradicação do trabalho infantil. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o secretário do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Marcelo Cardona. Marcelo, boa noite. Eu queria saber mais sobre o trabalho dessa comissão e também da conferência. Serão 11 meses de trabalho até o evento, não é isso? Boa noite. A Comissão Organizadora Nacional da terceira conferência global do trabalho infantil é a instância encarregada de fazer todos os preparativos da conferência que vai acontecer aqui em Brasília no ano que vem, em outubro de 2013. A Comissão Organizadora Nacional é formada por representantes governamentais do governo federal, além de representantes dos trabalhadores, dos empregadores e da sociedade civil. Além de, obviamente, a Organização Internacional do Trabalho, também colaboram como convidados e outros participantes o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. E como é que vai ser o trabalho dessa conferência? Qual que é a meta? Então, o trabalho vai se desenvolver, como nós falamos, nos próximos 11 meses, até outubro do ano que vem, quando vai ser realizada a conferência. E o nosso objetivo é fazer um balanço das boas práticas que foram adotadas pelos diversos países signatários da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, para que possamos acelerar a erradicação do trabalho infantil no mundo. Nós temos uma meta, todos os países, uma meta intermediária, que até 2016 nós vamos superar as piores formas de trabalho infantil. E até 2020, o Brasil e todos os demais países têm o compromisso de superar definitivamente o trabalho infantil no mundo. É uma troca de experiências, é isso, Marcelo? Nós vamos muito ouvir e também apresentar as experiências que os países têm e todos os avanços que os países conseguiram ao longo desse último período. No Brasil, só para termos uma ideia, nos últimos 10 anos nós reduzimos em mais de 15% o trabalho infantil aqui no nosso país. Mas nós queremos e queremos avançar muito no próximo período para que em 2016, efetivamente, nós tenhamos eliminado as piores práticas de trabalho infantil. E para o Brasil é muito importante sediar essa conferência, não é isso? Para o Brasil é muito simbólico, é um reconhecimento da comunidade internacional dos esforços que o Brasil tem feito ao longo desse período. E principalmente, nós temos que demonstrar que o Brasil conseguiu, nesse período, reduzir significativamente o trabalho infantil. Obrigada, secretário, pela entrevista. E segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, existem 315 milhões de crianças trabalhadoras no mundo. Renata? Obrigada pelas informações, Isabela.